Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi, veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Seu orgulho, eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo